de matar o próprio pai a golpes de enxada esse fato aconteceu em marcação, a vítima está em estado grave ao vivo, nós vamos conversar com o Betinho Nascimento, vamos trazer aqui o Betinho ele está conosco aqui na tela, Betinho, mais uma vez bom dia é uma situação extremamente delicada né Betinho, deixa o Betinho para poder me ouvir como é que nós estamos a viver num mundo como esse né Betinho você tem uma situação de um pai, é bíblico né pai contra filho, filho contra pai, então quem tem uma família hoje constituída dê honra e glória a Deus todos os dias porque o que nós estamos vivendo hoje é um mundo completamente controverso né Betinho a gente não tem mais, não existe mais surpresa porque o filho tentar matar o pai com golpes de enxada sinceramente é fim de mundo né Betinho, fica à vontade meu irmão, conta pra gente aí Cidade em Ação Eita Washington é verdade, é verdade, lamentavelmente, lamentavelmente essa é a realidade do mundo em que vivemos hoje muito boa tarde a você, boa tarde, na verdade bom dia né, bom dia a você, bom dia a toda Paraíba todo mundo que acompanha a gente, esse caso aconteceu em marcação, um jovem, adolescente de 16 anos foi responsável pelos ferimentos através de enxada provocados do corpo do próprio pai esse homem que foi dar uma dica, uma sugestão né, reclamar na verdade com o filho, ele tem direito para fazer isso até porque o filho tem 16 anos, esse pai foi reclamar com o filho porque o filho, 16 anos, estava mexendo nos passarinhos do vizinho o pai foi lá com toda, com todo sentimento, a situação de pai de dizer o caminho correto, você não pode mexer porque não é seu os passarinhos são do vizinho o menino pegou ar, entrou em surto psicótico pegou a enxada e começou a golpear o próprio pai esse rapaz aí, esse indivíduo, esse adolescente que fez isso com o próprio pai ele acabou sendo detido e foi conduzido para um hospital vai passar aí por mais exames para ser encaminhado para uma internação em um hospital psiquiátrico aqui de uma pessoa mas fica aí sob custódia, a gente pode dizer assim porque ele fica na verdade à disposição da justiça também por ser menor, ele vai ser de fato apreendido vai responder pelos atos que cometeu contra o próprio pai já teve passagens pela mesma situação de agressão por conta de confusão contra o próprio pai já teve essa passagem, já foi levado para a delegacia por conta de outras situações de surto também por isso que agora ele está primeiramente resolvendo a situação clínica, a situação de saúde já o pai foi trazido de marcação aqui para João Pessoa foi encaminhado para o hospital de trauma da capital paraibana e a situação segundo o trauma é considerado grave e esse rapaz agora fica à disposição do hospital psiquiátrico e também da justiça, mesmo tendo 16 anos e o pai internado em uma situação considerada grave eu acho que é como você disse, essa é a situação que a gente vive é um caso bárbaro, a gente não pode ser frio ao ponto de achar que isso é normal como você bem disse, eu acho agora pouco não é normal, é bíblico, é o fim dos tempos infelizmente, pai tentando matar filho e nesse caso, filho tentando matar o pai essa é a realidade é esperar que esse senhor consiga sair do hospital de Washington com saúde, consiga viver a vida dele para frente e que a situação mental desse adolescente também seja resolvida mas que de fato haja uma punição para que até não só ele aprenda mas outras pessoas entendam que crime é crime no caso de adolescente é ato, ato é ilícito, é infração é uma infração cometida por esse menor eu volto com o tempo muito obrigado Betinho, fica a linha aberta para você viu, a qualquer momento pode nos chamar você vê a competência que tem essa você vê a competência que tem esse nosso público aqui nossos editores, redatores hoje o Lucas 51, 52 aliás, 52, 53 Lucas 52, 53 o que é que diz Lucas 52, 53 olha o que é que Lucas diz 52, 53 os filhos, os pais ficarão contra os filhos e os filhos ficarão contra os pais é isso aí aí você diz, não, mas ele tem problemas mentais sim, mas por que que não houve um tratamento depois? o que nós estamos a observar é preocupante a situação porque hoje nós estamos todos, todos nós estamos a mercer das redes sociais as pessoas já não conseguem mais conversar você vai para uma mesa, para um restaurante com a família é cada um pendurado no telefone hoje mesmo eu fui tomar um café da manhã e um casal na minha mesa ela comendo um sanduíche e ele também comendo um sanduíche só que ela pendurada, ela dava uma mordida no pão e aqui ó no celular vem pra cá comigo o abençoado, vem pra cá era desse mesmo jeito aqui ó ela pegava, ela dava uma mordida no pão e aqui ó mordia o pão e mordia o pão e ele do mesmo jeito ou vocês param ou vocês se conscientizam de que vocês tem uma responsabilidade de dar o sustento à família ou tá tudo perdido vai entrar todo mundo em depressão gente isso pode acontecer eu tenho dito aqui repetidas vezes nos programas que apresentei tem que ter limite vocês precisam ter limite nas redes sociais tem gente que quando vai dormir se deita na cama e começa a olhar é Instagram é, olha, é fulano de tal é o artista tal deixou fulano de tal outro artista tal a mulher traiu e agora ele voltou de novo pra mulher e começa essa situação você termina termina se perdendo né infelizmente é a verdade infelizmente nós estamos passando um momento muito difícil na submissão de quem tem rede social olha gente a Paraíba está